Boa tarde pessoal, o objetivo deste vídeo é ajudá-los a preparar o laptop para usar o torrador Atila automático de terceira geração. Você precisa mudar o IP do seu PC e você vai mudar de automático para manual. Você vem no IPv4 e coloca o IP da máquina. Você vai abrir o navegador da sua preferência e vai digitar o seguinte IP. Aqui você vai ter a tela do seu Atila no PC. Então, se você for usar pelo laptop, você vai clicar, se você preferir em português, você clica aqui, você vai em configurações e clica no botão PC. A partir do momento que você clicou aqui, todo o controle passa para o laptop e sai da tela do seu Atila. Esses números em branco são todos editáveis e são as configurações iniciais quando o café entrar no tambor. Então, quando você liberar o café, automaticamente o tambor vai ter rotação de 60, a chama potência de 1%, o fluxo de ar 60%, a temperatura final que você imagina que você vai tirar esse café. Se eu quiser mudar aqui para 210, eu posso pôr aqui. E temperatura de desligamento do resfriador. Quando atingir a temperatura X, ele desliga sozinho. Aqui você liga o mexedor, aqui você liga o exaustor e aqui você vem para a tela principal. Você tem duas maneiras principais de usar o seu equipamento, que é, por exemplo, no modo manual, você vai ligar o tambor, você vai ligar o fluxo de ar e você vai ligar a chama. Ou você vai desligar a chama, vai desligar o ar e vai desligar o tambor. Se você quiser fazer isso tudo através de software como Artisan ou Cropster, você vem e clica nesse botão. A partir de agora, os controles saem do Atila e vão para o Cropster ou para o Artisan. Uma outra forma é você começar com o modo automático. E aqui você pode criar uma torra, você põe, por exemplo, 210 graus, você põe um peso de 10 quilos e você põe uma temperatura final, por exemplo, de 208 graus. E põe um nome qualquer para a sua torra. Aqui, quando você clicar em iniciar, a sua máquina vai começar, vai fazer um aquecimento automático e você vai ter que esperar o tempo necessário para esse aquecimento. Ele engloba o passo 1, depois passo 2, passo 3, passo 4. Então, você vai estar liberado para colocar o café verde para dentro do tambor. Aqui eu vou cancelar, porque o meu objetivo não é esse. E quando você já tiver feito a sua torra no modo criar referência, você vai salvá-la e aí você pode fazer uma cópia. Então, você vem em modo automático, replicando torra e aqui você vai pegar a torra que você salvou. Aqui não tem nenhuma, mas você vai escolher uma torra e vai clicar nesse botão. E o torrador vai aquecer para que você libere o café verde nele. Quando você quiser desligar o seu torrador depois do último minuto de torra, você vem, confirma e o seu torrador vai ser desligado automaticamente.